Boco, eles tem mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, né? Breno e Caio César, sejam muito bem-vindos. E aí, galera, obrigado. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Que honra pra gente estar aqui com vocês. Prazer. Esse sotaque é de novo. Isso que eu ia perguntar agora. Sotaque aqui do interior de São Paulo, né? Lá de São Roque. A gente nasceu em São Paulo, a gente foi criado em São Roque. É uma cidade perto de São Paulo, mas um pouquinho mais afastada já. Já fala puxado já, né? É, né? Goiânia também. Goiânia também, né? Que fica muito de Goiânia. Aí misturou tudo. E o sotaque, um rolo só. É o sotaque sertanejo, assim, né? Que é mistura de Goiânia com o interior de São Paulo, né? Menino, vocês fazem sertanejo, mas já fizeram um bocado de coisa também com a galera do forró, né? Já. A gente teve uma participada do DVD do Raí também, o DVD passado. Aquela música que estourou. Pois é, aquela música é boa demais. A gente até tem ideias futuras de regravar ela com ele, porque ela é muito boa. É muito boa. Eu gosto muito dela. E... Pô, acho que mais que a gente chegou a fazer aqui também. Ó, eu vi que a gente viu no canal de vocês tem o Léo Santana. O Léo Santana, foi, mano. Mentirinha. O Luan Santana. A gente tem um trastinho do clipe aí, né? Do Mentirinha. O Luan Santana. Pra gente ver como é que foi. Olha aí, ó. Esse é o clipe de vocês aí com o Léo. Eu não. Eu não. A gente que mais é mais alto que a gente. Ele é, né? E é bem, mano. Pois é, vocês já são altos, né? Eu falei que ia dormir. Mentira, fui pra balada. Não é que ela descobriu. Tentei até me esconder. Amiga dela me viu. Ela vai me criminar. Artigo 302, flagrante. Eu falei que ia dormir. Mentira, fui pra balada. Olha a estratégia. Deixaram ele sentado. E ficar todo mundo na mesma altura. Ai, que batido. Artigo 302, flagrante. Amanhã eu vou inventar. Olha aí. Eu tenho que cantar. Só uma. Só uma. Eu ainda vi um vídeo. É, ainda faz. Mas deu, deu. Agora, meninos, vocês cantam um pouquinho pra gente. Que a gente quer ouvir mais de vocês aqui. Agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quem é Breno e quem é Caio César? Eu sou o Breno. Breno, Caio César. Caio César, deixa eu ver seu microfone. Tá ligado? É, enquanto isso, vocês seguem nas redes sociais. Arroba Breno e Caio César. Breno, Caio César. Breno, eu... Não tem erro. É o jeito mais simples de escrever. É, fácil. Então, tudo certo. Vamos cantar? Bora. Essa aqui é a música nova. Chama Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu te chamar de meu amor não com você. É assim, vai. E sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Se duvidar, eu mostro pra você. Que é lente carinhoso na cama. Eu sei te dar prazer. Iêêêê. Eu vou beijar seu pescoço devagar. Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha, novinha. Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor, já que a nossa vibe combina. Você tá ligada que tu pode ser só minha, você tá ligada que tu pode ser só minha. Só minha, né? Aêêêê! Espetacular. Bom demais. Essa música aí tá com clipes já estouradasso, né? Graças a Deus. Aqui tá chegando em 6 milhões, né? 5 milhões e... Foi lançado um dia desses, né? É esse aí que a gente tá na... É esse aí. Tem nem um mês de lançadas. Não tem nem um mês de lançadas. 3 semanas de lançadas. No apartamento de um amigo nosso, se chama Diogo Oliveira, é um arquiteto também muito conhecido. É um apartamento tão, hein? Pois é, rapaz, que lindo. Lindo. Lindo um pouquinho do clipes. Só me estou nesse clipe, por gentileza, que tá bom. Deixa eu sentir o seu sabor, já que a nossa vibe combina. Cê tá ligada que tu pode ser só minha. Cê tá ligada, né? Cê tá ligada, né? Se liga. Tá dando agora que isso, né? Hoje o menos é mais. O caminho que a internet tá indo é realmente da simplicidade. Sim, é. E tudo, né? Eu mesmo, assim, em casa, a gente até comenta, assim. Eu acho que é o que eu sou, você vê aqueles DVDs. Parece de outro mundo, assim, né? Grande. Isso é muito bom. Acho que são fases também, né? Mas eu gosto muito de ver aqueles DVDs acústicos, bem intimistas. Inclusive, a gente gravou, assim, no sofá da sala. Com essa ideia, mesmo. Até porque a gente faz muito isso, né, casa? Então, toda segunda-feira, essas coisas a gente faz churrasco, que eu já canto umas modas em casa. Então, a gente já tirou daí a ideia, né? É bom quem assiste em casa e fica se sentindo em casa também. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo no sofá, né? Agora, ó. Teve... Vocês fizeram dois desafios na internet que a gente achou bem curiosos. A gente vai botar só um trechinho aqui. Vamos ver. Vamos ver primeiro qual. O... O do gelo ou da... O do gelo, da banheira de gelo. Gente, vocês são malucos. Onde vocês fizeram isso? Cara, isso daí a gente tinha, a gente tinha lá, uma... A gente tinha uma equipe de marketing na época, era outra equipe. E na época a gente falou, cara, vamos fazer uns... Uns desafios aí. Meu Deus do céu, a gente tá nervoso só de olhar. Tinha que cantar. Aí foi na época... Algum dia ficou gelado, hein? Peraí, quem é que tá dentro? Quem é que tá em cima? Eu que tô dentro. Ele tá dentro. Breno tá dentro. Porque na época a gente tava lançando o primeiro do meu dedo. E tinha uma música que chamava Seis Graus Abaixo Zero, né? E aí teve um desafio que eu queria lançar uma música e o cara queria lançar outra música. Aí eu lembro que quem perdesse a fosta tinha que entrar na banheira. Aí Seis Graus ganhou. Aí eu falei, puta, eu tenho que entrar na banheira e todo mundo. Isso, tá me dando calabrinho só de olhar. Vamos fazer o desafio da Samy, a Seis Graus. Meu filho. Deu uma derretida, né, cara? Ficou aquela água gelada. Eu acho que é um jogador que tem que entrar em banheira gelada. Com certeza, né? A minha e eu colocaram dois sacos só. Tem gente que entra com banheira cheia, deve ser complicado. É isso aí. Foi pra lançar essa canção? Foi a Seis Graus Abaixo Zero que tá tocando aí junto com o Matheus Calão. Ah, aumenta um pouquinho aí pra gente ouvir. Tá? Tá rolando? Então vamos botar outro desafio, por favor, porque eu quero ver esses meninos lindos levando torta na cara. Aí, teve que fazer o desafio. Foi uma homenagem ao dia do irmão, né? Ai, meu Deus. Bota de prova pra gente ver. Era assim, eram umas perguntas que eu fazia sobre... Sobre a carreira? Não, é, sobre eu mesmo. E ele tinha que adivinhar. Tipo assim, se ele me conhecia, já que era gêmeo, ele tinha que me conhecer, né? 100%. E aí, o que um errasse, o outro levava tortado. Todo mundo levou torta, né? Tipo, eu falava que qual que é a minha cor preferida, aí ele errava e ele levava torta, né? Ah, essa é uma brincadeira bacana pra fazer em casa com os amigos, né? Na época, a gente tava até sem barba, né? Tava, não tava diferente, né? Mas é uma coisa que a galera cobra muito a gente, hein? É, porque eu acho que é um diferencial, né? A gente vê um pouco o artista fazendo outras coisas, né? Que a gente pode fazer também em casa, é bem bacana isso. Que acaba aproximando, né? Ah, vamos cantar mais uma? Vamos embora! Vamos ao intervalo, né? Ouvindo essas duas coisas lindas aqui, Breno e Carlos César. Vamos lá. É isso aí, a gente volta já, já. Ah, é? Ai, solta aí. Olha aí, eu aqui, tão mudado e você não percebeu. E aí, eu aqui, queimando de febre e de amor e você esfriou seis graus abaixo de zero. Tô amando por dois e você aí, eu aqui, tão mudado e você não percebeu. E aí, eu aqui, queimando de febre e de amor e você esfriou seis graus abaixo de zero. E aí, eu aqui, queimando de febre e de amor e você esfriou seis graus abaixo de zero.